Olá, tudo bem? Eu sou a Verônica Pedrosa, criadora aqui do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, já vem aqui assistir vídeo comigo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Se você está chegando novo, nova, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E já fica sabendo que esse canal aqui é para a gente refletir, pensar um pouco na vida, para a gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa. E infelizmente, a gente não conhece ninguém. Não importa onde você mora, a criminalidade, ele existe em qualquer lugar do mundo. Cabe a você ficar em alerta, abrir o seu olho e cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. O caso de hoje foi um caso que aconteceu no ano de 2001, na cidade de Béziers, uma cidadezinha aqui no sul da França, a mais de 750 quilômetros da capital, Paris. E é o caso do Alain Michelet, um psicólogo de 50 e todos os anos. Dia 17 de agosto de 2001. Os bombeiros dessa cidadezinha de Béziers, eles receberam uma ligação às 6 horas da manhã, informando que uma casa no centro da cidade estava pegando fogo. Eles levaram muito a sério essa ligação, rapidinho chegaram até o local. Realmente tinha um incêndio bem grande. Depois de algumas horas, os bombeiros apagaram todo o fogo e entraram na casa. Eles viram que os cômodos, eles estavam bem queimados, mas o quarto era o cômodo mais afetado. Parecia que o incêndio tinha começado nesse local, no quarto. Eles olharam bem e eles viram rapidamente que no chão desse quarto tinha um homem que estava parcialmente queimado, estava sem vida. Eles não sabiam então quem era. Começaram a olhar, registro, descobriram que era a casa de um psicólogo chamado Alain Michelet. Mas até então não dava para identificar o corpo queimado. Esse corpo, ele foi olhado ali pelo médico legista que chegou ao local e de cara o médico legista disse que a causa da morte não seria o incêndio. Seria sim uma briga que talvez aconteceu antes. Porque o cadáver estava cheio de marca de faca, arma branca, no rosto, no pescoço e também em cima da cabeça. Parecia que uma briga bem selvagem aconteceu nesse local. A polícia científica também confirmava isso. Porque em toda a casa tinha respingo de sangue, tinha copo quebrado, vaso quebrado. Parecia que uma briga aconteceu. E que depois, para mascarar a briga, a pessoa que saiu viva dessa briga ateou fogo na casa, principalmente no quarto. Em cima da cama, a polícia encontrou uma calça jeans toda ensanguentada. E como tinha muito DNA espalhado pela casa inteira, a polícia científica começou a pegar todas essas amostras de DNA para exame. O corpo também foi para exame e ficou sim confirmado que era o corpo do psicólogo, o Alain Michelet, de 52 anos. E a causa da morte não foi o incêndio, foi um estrangulamento. Alguém fez isso com ele. Fora que ele tinha muitas marcas de facadas e de golpes pelo corpo inteiro. Foi uma morte muito dolorosa e cruel. Rapidinho, uma investigação começou. A polícia queria saber quem era o Alain e quem estava ali mais próximo dele. A polícia ficou sabendo que o Alain era casada com uma moça bem mais nova do que ele. Ela tinha 31 anos, ela era ucraniana e o nome dela era Natália. Não tem foto dessa mulher na internet, minha gente. Até porque depois vocês vão entender por que não tem foto dela. Então, não tem foto nenhuma dela, mas parece que ela era uma moça muito bonita, alegre, bem jovenzinha. A polícia tentou encontrar essa Natália, a viúva, mas não encontraram. Somente no dia seguinte, depois da morte do marido Alain, que eles encontraram. Porque a Natália apareceu espontaneamente na delegacia, ela sabia que alguém estava procurando ela. Ela foi até a delegacia e surpreendeu a polícia porque ela chegou na delegacia acompanhada por outro cara. E de cara ela falou, olha, esse aqui é o meu namorado, o Eric, e eu fiquei sabendo que aconteceu alguma coisa com o meu ex-marido. A polícia falou, como é ser ex-marido? Não é o atual? Ela explica a história dela. Fazia um mês que ela tinha conversado com o Alain e queria o divórcio. Então, eles estavam separados. E ela tinha um álibi concreto, ela disse, ó, fui para a Ucrânia, fui ver minha família. E depois que eu voltei para a França, eu já fui morar direto com o Eric, meu namorado. Então, fazia muito tempo que eu não vi o meu ex-marido. A gente estava num processo de separação e a gente ia divorciar. Mas, numa boa, tudo foi conversado. Olhando os horários do dia do incêndio, da Natália e do Eric, o namorado dela, a polícia viu que realmente os dois, eles estavam a quilômetros de distância da casa do Alain, psicólogo que perdeu a vida. E os dois não poderiam ter feito nada. Eles estavam trabalhando, ligaram para a empresa, para os patrões, e realmente os dois tinham álibis concretos. E eles foram liberados no final do interrogatório. Então, a polícia tinha mais uma tese. Eles pensaram assim, como esse cara é psicólogo, às vezes ele lida com pacientes que são difíceis, pessoas problemáticas, vamos investigar os pacientes. A polícia pegou a lista dos 119 pacientes, conversou com todos eles, pegou a amostra de DNA e viu que a maioria tinha, sim, um álibi concreto. As pessoas não eram tão difíceis assim, ninguém com antecedentes criminais, violência, nada desse tipo. Nenhum dos DNAs bateu com o DNA encontrado na cena do crime. Então, a polícia descartou rapidamente essa tese de que algum paciente deve ter feito mal para o psicólogo. A polícia decidiu, então, conversar com os amigos próximos, família e os vizinhos. Uma sobrinha do Alain conversou com a polícia e disse que, ultimamente, né, antes da morte, o Alain, ele tinha sido ameaçado e ele não estava bem. Ele sempre falava para a sobrinha, olha, se vai acontecer alguma coisa comigo, eu quero que você fique com todos os meus bens. E ela sempre falava, não, tio, não vai acontecer nada. E ele falava, talvez vá acontecer. Fique com os meus bens, assine esse papel, essas coisas todas aqui. Ela não entendia nada, ele não falava quem era a pessoa que ameaçava. A melhor amiga do Alain, ela foi também para o interrogatório e falou a mesma coisa. Ultimamente, ele estava recebendo ameaças, mas ela não sabia de quem. O que ela sabia é que ele estava bem preocupado e temia pela vida. A polícia começou, então, a olhar o histórico do telefone do Alain. E a polícia descobriu que, sim, tinha várias mensagens ameaçadoras de números anônimos. Não dava para identificar a pessoa, mas eles continuaram pesquisando, pesquisando. E chegaram em uma pessoa, um tal de Roland. Ele tinha enviado uma mensagem bem ameaçadora, que era a seguinte. Se você não me pagar 4 milhões de reais, mais ou menos 800 mil euros, eu vou queimar tudo que você tem e você vai sumir do mapa. Então, a polícia foi atrás desse Roland. A polícia descobriu que ele tinha dissidentes criminais por violência e tráfico de entorpecentes. Então, talvez seria um suspeito bem interessante. Quando a polícia conversou com ele, ele foi bem receptivo. Ele disse que ele conhecia, sim, o Alain, porque ele era um ex-locatário. Ele morou em um dos apartamentos que o Alain tinha na posse dele. Ele alugava esses apartamentos para as pessoas. Só que ele já deixa claro que eles estavam brigando há algum tempo por causa de uma fatura de eletricidade. Esse Roland, ele não queria pagar. Ele saiu do apartamentinho, deu tempo ali do aluguel e ele saiu. Só que ele saiu e não pagou uma conta de eletricidade. E o Alain, ele era muito certinho. Então, ele ficou no pé do Roland. E o Roland, para deixar ele com medo, começou a ameaçar. Mas o Roland falou, eu nunca faria uma coisa dessa e eu nem estava na cidade no dia. E a polícia olhou tudo, conversou com o patrão dele. Ele realmente estava a mais de 250 quilômetros da cidade e não poderia ser o Roland. E o DNA dele não foi encontrado na cena do crime, nada. O Roland, depois desse interrogatório, saiu pela porta da frente. E a polícia estava, mais uma vez, sem uma pista. Investigando a vida do Alain, a polícia viu que realmente ele era muito certinho. Ele tinha vários apartamentos, ele alugava. Mas era assim, eu vou vir aqui cobrar dia 30. Dia 30 ele cobrava. Se você não tinha o dinheiro, ele põe você para fora. Ele era assim, o certo é o certo e o errado é o errado. E ele era chato e cobrava e cobrava e ficava insistindo. Então, a polícia viu que isso poderia ser um problema. A polícia ficou sabendo também que no ano de 1997, ele conheceu a Natália, a esposa dele. E como que ele conheceu? Ele entrou num site de uma agência de casamento. E pagou 150 mil reais para essa agência, para estar encontrando essa esposa. Ele queria uma esposa jovem, loira e com belas formas, né gente? Então, ele escolheu a esposa dele, encontrou a Natália, começaram a namorar. Um ano depois, eles se casaram. No casamento, era claro que a Natália, ela estava super descontente. Ela não queria estar ali. Ela tinha um filhinho de 5 anos, que também veio aqui para a França, porque ela morava na Ucrânia, né gente? Ela era ucraniana. Então, ela veio para a França com o filho dela de 5 anos, para estar morando com o Alan. O Alan, ele era muito legal. Ele bancava a Natália, pagava tudo que ela queria e cuidava desse menino como se fosse filho dele. Ele amava essa criança. Então, ele tinha uma vida, né, no começo assim, muito legal, né? Ela estava no oba-oba de dinheiro, comprava tudo que ela queria e tal e foi indo. Só que a família inteira via que realmente o Alan, ele ficou perdidamente apaixonado por essa mulher e ela estava ali por dinheiro. Era claro isso. Ela não fazia sinal de manifestar muito amor, carinho, sabe? Ela queria realmente dinheiro, dinheiro, dinheiro e viver uma vida boa. Não tem foto nenhuma dessa mulher na internet. Depois vocês vão entender por quê. Quando a polícia, né, começou a olhar toda essa história, a polícia viu que depois que eles se casaram, um ano depois, a Natália, ela já estava tão assim, nem aí pro casamento dela, que ela já estava colecionando amantes. Ela gostava muito de ficar bonita, ela gostava muito de sair sozinha e ela curtia mesmo ficar com os caras, paquerar. Ela gostava de ser rodeada por homem. Normalmente, né, pelo que eu li na internet, porque eu não vi foto dela, ela era muito bonita, paqueradora e gostava de chamar atenção. Depois que a polícia descobriu que a Natália não era flor que se cheirasse, né, que ela ficava pulando de galho em galho e calmarada, a polícia conversou com ela de novo. E no interrogatório, de cara, ela afirmou que sim, tinha muitos amantes, enfeitava mesmo a cabeça da vítima, o Alan, com vários galhos, que ela gostava mesmo de sair calmarada e que ela não gostava dele. Ela disse claramente pra polícia que ela veio pra França pra ter melhores condições de vida pro filho. Então ela aproveitava mesmo da grana do ex-marido dela. Mas ela confirma pra polícia que uma vez que ela conheceu o Eric, ela se apaixonou por ele e depois desse dia ela conversou com o ex-marido e falou ó, a gente tem que separar, conhecer outra pessoa. E eles realmente se separaram numa boa, não teve briga, não teve nada. Não tinha nenhuma prova concreta contra a Natália, só esse disse e me disse, né, a pessoa pode trair à vontade, mas não é por isso que ela vai matar alguém. Então no final do interrogatório, ela foi liberada novamente. Nesse mesmo momento, nessa delegacia, a polícia tá investigando um outro probleminha que tinha acontecido. Um cara de 40 e todos os anos, chamado Francis Rousselet, ele tinha ido até a polícia dois ou três dias depois da morte do Alan, psicólogo, tava todo machucado esse cara e ele explicou pra polícia, o Francis, que no dia que esse psicólogo morreu, né, todo mundo tava falando muito desse crime na cidadezinha, ele tava andando na rua à noite, três caras pegaram ele, colocaram ele dentro de um furgão, o Francis, ele não sabe pra onde que ele foi, mas dentro do furgão bateram demais nele, torturaram ele e pegaram as roupas dele e sumiram, jogaram ele no meio da estrada. Ele, né, pediu carona ali como ele pôde, voltou pra casa dele, na casa dele tava todo machucado, mas daí veio uma coisa na cabeça dele, ele falou assim, eu acho que esses caras bateram em mim, pegaram a minha roupa, e tá todo mundo falando desse crime aqui do psicólogo Alan, eu acho que eles colocaram a minha roupa na cena do crime. Então ele foi na delegacia conversar isso, a polícia fez todo o exame de DNA nele, ia comparar com tudo que foi encontrado na cena do crime, mas a polícia começou a investigar um pouco mais de perto esse Francis, queria saber um pouco mais dele. O que deixou a polícia muito intrigada foi que quando eles olharam o histórico do telefone do Francis, descobriram que ele ligava demais pra quem? Pra Natália, a esposa, né, ex-esposa do Alan, o psicólogo que morreu queimado. Então a polícia achou estranho, como que esse cara veio aqui, fala que acha que as coisas dele estão na cena do crime, que foi um complô contra ele, e como que ele conhece a Natália e não falou isso pra gente? Essa história tá estranha, vamos seguir esse cara. A polícia viu que o Francis, a única coisa que ele fazia era trabalhar e ficar com os filhos dele, trabalhava e ficava com os filhos, então tava bem difícil. Mas o resultado, o DNA falou, e todo o sangue encontrado na cena do crime, naquela calça jeans que tava quase queimada, era sim do Francis. Então foi nessa hora que, em setembro de 2001, o Francis, ele foi pro interrogatório juntamente com a Natália, porque a polícia queria mais esclarecimentos. Quando o Francis, ele tava no interrogatório, ele começou a entender que ele tava ali pela morte do psicólogo Alan, ele ficou fora de si, não tava entendendo nada, jurava inocência, disse que não sabia de nada, confessou que a Natália era uma amiga, que eles conversavam bastante por telefone, não era amante, e ele não tinha nada contra o marido dela, pelo contrário, os dois eram assim, confidentes, sabe? Um conversava com o outro, contava que teve um dia difícil, tal e coisa, coisa e tal. Ele jurava que a Natália era uma amiga dele. E a Natália, também sendo interrogada, numa salinha ao lado, no mesmo dia, ela estava extremamente fria, sem emoção, e falava a mesma coisa, o Francis é um amigo, a gente conversa, a gente é confidente, mas não tem nada de mais. Eu não fiz nada, não sei o que vocês estão falando. Uma outra pessoa que também tava sendo interrogada, nessa mesma hora, era a ex-mulher do Francis, a Anne Marie. Ela que era a mãe dos três filhos do Francis, e conviveu com esse cara. De cara, ela falou pra polícia, que aconteceu uma coisa muito bizarra, no dia desse incêndio, na casa do Alan, o psicólogo. Ela disse que o ex-marido apareceu na casa dela do nada, todo machucado, dizendo que uma agressão aconteceu, que ele tava machucado, o pessoal pegou ele, colocou no furgão, aquela historinha que ele contou pra polícia. Só que, ela conhecia o ex-marido, e começou a pressionar, 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 e ele começou a chorar, e abriu a boca, disse que perdeu o controle, e que ele tinha, assim, tirado a vida do Alan Michelet. Ele confessou isso pra ex-esposa, pra ex-mulher. Ela até então não tinha contado nada pra polícia, mas visto, né, que tinha sido chamada por interrogatório, falou, vou abrir o jogo com vocês, não sei se é verdade ou não, mas ele me contou isso, e contou da seguinte maneira. Aí, a ex-esposa do Francis, começou a dar os detalhes, que ela tinha escutado, da boca do ex-marido. Ela não sabia se era verdade ou não, por isso que ela não tinha até então encontrado a polícia pra estar falando isso. Mas como a polícia tava nessa pista, ela falou, então deve ser verdade sim. E ela contou pra polícia, que um dia antes, né, no dia 16, o Alan, ele tava na casa dele, daí ele saiu pra dar um rolê com os amigos, indo num barzinho e tal, a casa ficou vazia. O Francis, ele aproveitou que a casa estava vazia, e ele chegou até a casa do Alan Michelet. Ficou lá esperando, eram umas 22 horas. Quando o psicólogo voltou pra casa, umas meia-noite, ele foi pro quarto dele, e de cara, ele viu o Francis, mas ele não conhecia o Francis. Então, ele começou a brigar, 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 e pegou ali as coisas, começou a jogar, tentou realmente se defender. Mas ele não conseguiu, né, porque o cara tinha, o Francis tinha 40 anos, e o Alan, ele era um pouquinho mais velho, ele tinha 50. Então, rapidamente, o Francis, ele teve uma vantagem na briga, ele amarrou o psicólogo numa cadeira, e começou, minha gente, a torturar o psicólogo. Ele pegou uma faca, e de pouquinho em pouquinho, ele dava golpes, com o psicólogo vivo. Ele começou, né, no rosto, no pescoço, pouquinho em pouquinho. A tortura durou, até as 5 da manhã. Às 5 horas da manhã, ele conseguiu, né, terminar o que ele tava fazendo ali, a tortura toda, estrangulou o psicólogo, e queria mascarar tudo isso. Então, ele tentou limpar um pouco, o Francis, ele tomou um banhão de meia hora, pra tirar tudo o sangue dele, que tava todo ensanguentado. Só que ele tirou a calça jeans, e deixou em cima da cama, e esqueceu disso, tá? Então, ele preparou ali a casa, revirou a casa inteira, pra que a polícia pensasse que foi um roubo que deu errado. Ele revirou tudo, mas não roubou nada. E colocou fogo, principalmente no quarto, que foi o local onde mais tinha sido realmente queimado. Essa história que a esposa, a ex-esposa do Francis, ela contou pra polícia, só que ela não sabia se era verdade ou não. Então, a polícia começou a juntar esse quebra-cabeça todo aí. E por que que o Francis teria feito uma coisa dessa? A ex-esposa confirmou pra polícia, que ele era sim amante da Natália, não era só amizade, não. A tese da polícia, era que o Francis e a Natália, eles fizeram tudo isso, pensaram juntos, porque a Natália queria dinheiro. Se acontecesse alguma coisa com o psicólogo Allan, quem herdaria tudo, os apartamentos, a grana toda, o seguro de vida, seria quem? Ela. E como ela era amante do Francis, talvez seria interessante pra ele, ele acabava com a vida do psicólogo, depois ficava com a Natália, e os dois iam viver uma boa vida com a grana do psicólogo, que trabalhou a vida inteira pra ter a grana dele. Então, essa era a tese principal da polícia. Quando a polícia confrontou a Natália e o Francis com essas informações da ex-esposa do Francis, eles negaram tudo. Não, a gente não fez nada, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Como o DNA do Francis foi encontrado na cena do crime, ele ficou preso. Mas, a Natália, minha gente, depois do interrogatório, mais uma vez, ela saiu pela porta da frente, porque não tinha prova nenhuma, concreta, quanto a essa mulher. Ela realmente estava longe, não tinha DNA dela na casa, onde o crime aconteceu. O julgamento desse povo todo aconteceu em fevereiro de 2004. Eu falo esse povo todo, mas na realidade a única pessoa julgada foi o Francis, porque realmente o DNA dele estava na cena do crime em tudo quanto é lugar. Ele nunca confessou o que ele fez. O Francis, ele fala que ele não fez nada, que foi um complô. A Natália chegou nesse dia do julgamento pela porta da frente, ela estava livre, nenhuma prova concreta contra essa mulher. Então, no dia do julgamento, ela falou que ela sabia, negou tudo, estava super tranquila, neutra, sem emoção nenhuma, jurou de pé junto que o Francis não era amante dela, e que eles eram realmente amigos. O que ficou claro para a investigação, durante todo esse período aí, que eles estavam tentando entender o que aconteceu, foi que o Francis, ele teve uma infância muito difícil, né? E que ele tinha um trauma muito grande com o pai dele. O pai do Francis tratava ele como se ele fosse objeto, alguma coisa que ele podia pegar, jogar, trazer perto dele, sabe? Ele foi tratado como uma criança objeto, para fazer os desejos do pai dele. E quando ele conheceu a Natália e o Alan, ele viu que o Alan tratava a esposa Natália, como se ela fosse o objeto que ele tinha comprado, né? Numa agência de matrimônio. E ele não gostava disso. Então, ele se aproximou da Natália, viu que ela era realmente uma mulher objeto, que o Alan gostava de exibir nas festas, reunião de família. E ele passou essa raiva que ele tinha do pai dele para o Alan, que era o esposo da melhor amiga dele, a Natália. Então, ele fez o que ele fez, sem a Natália pedir, né? De acordo com tudo aí que aconteceu. Porque, num momento de muita raiva, ele transferiu a raiva do pai dele para o Alan. E por isso que ele torturou o Alan, de pouquinho em pouquinho. Então, essa era a tese da defesa. Ele fez o que ele fez, num momento de meio que loucura, de raiva extrema, mas ele não fez por ser o Alan psicólogo. Era a raiva que ele tinha do pai dele. Ele fez como se ele estivesse fazendo com o pai. A pena para o Francis, ela saiu. E como tinha muito lado psicológico, trauma de infância, essas coisas que vocês sabem que acontecem aqui na França, ele teve uma pena de apenas 20 anos de prisão fechada. Ele não pediu um segundo julgamento, mas jurava de pé junto que não tinha feito nada, e que foi um complô que fizeram para ele, que colocaram o DNA dele na cena do crime. Ele jurava de pé junto que ele não tinha feito nada. A Natália, ela saiu de boa pela porta da frente. Não tinha nenhuma prova concreta contra ela. Tinha muito... Talvez ela fez isso. Talvez ela foi a cabeça. Talvez ela foi instigadora. Mas não tinha nenhuma mensagem, nenhum e-mail comprovando isso. Então, ela saiu livre. E a gente não tem foto dela na internet, porque hoje ela vive numa boa, herdou aí os bens do marido, e vive muito bem aqui na França. Esse foi o nosso caso de hoje. Um caso aí para a gente pensar, refletir, ficar em alerta, né, minha gente? Eu não estou aqui para julgar nada, mas só para a gente refletir junto. A gente sabe que um relacionamento normal, que a pessoa conheceu uma a outra, começou a conviver, sair, já é difícil. Imagina a gente comprar um marido, né, praticamente comprar um marido, pagar um montante bem alto para uma agência de casamento para estar encontrando um marido perfeito, uma esposa perfeita. A gente sabe que esse tipo de relacionamento geralmente não é por amor. Acontece? Claro que acontece. Existem casais que se encontrarem em agências de casamento que se deram super bem, realmente foi amor à primeira vista. Mas a maioria, a gente sabe que essas mulheres bonitas, homem bonitão, eles querem o quê? Ter uma situação confortável de vida, que foi claramente o que a Natália estava querendo. Ela casou com o Alan, sem amor nenhum, e ela queria o dinheiro dele. Tanto é que um ano depois, né, ao invés dela beijar o pé desse cara porque ele deu uma oportunidade de vida para ela, ela simplesmente começou a trair ele para tudo quanto é lado. E tinha vários amantes. Então, minha gente, abre o olho, veja o tipo de relacionamento que você quer para a sua vida, se quer um relacionamento tradicional aí, que você realmente vai conhecer uma pessoa a fundo, de pouquinho em pouquinho, dia após dia, ou se vale a pena pagar para uma esposa bonita, um marido bonitão, e viver na base do dinheiro e do interesse. Cabe a cada um de nós a gente escolher, né? Muito obrigada pela sua presença aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho